Olha, o que eu falo assim para todo mundo, eu meio que caí de paraquedas aí nesse mundo da música aí e vim, né, formando a minha característica artística, assim como Lipe Oliveira, foi nesse ano mesmo, sabe, que eu comecei a compor minhas músicas próprias. Agora que eu tô começando a fazer umas aulas de técnica vocal aí, mas eu comecei na música pelo interesse de tocar violão, minha mãe tinha um violão e aí meu tio sabia tocar e me passou estar participando, né, com as minhas músicas autorais lá no Teatro Guairi, tá fazendo essa apresentação, ainda representando aí o Colégio Loyola que eu estudei quando eu tava em 2015, que eu terminei aqui, né, e tá fazendo parte disso, pra mim vai ser uma coisa muito legal mesmo, um marco, assim, na minha carreira artística. Que eu tô apenas começando, mas já tenho a oportunidade de tocar no Teatro Guairi, pra mim vai ser uma coisa incrível, assim. Então eu sou Lipe Oliveira, pra quem não me conhece, estou convidando a vocês, dia 5 de setembro estou me apresentando pela primeira vez no Teatro Guairi, são quatro músicas minhas, né, de autoria, então espero que vocês compareçam e venham conhecer um pouco mais do meu trabalho. Fechou? Aí é bonito. Pra você e pra mim, uma nova canção Uma nova canção Pra você e pra mim Uma nova canção Uma nova canção Uma nova canção Uma nova canção Obrigado.